A Unify recebeu a visita de representantes de Universidade da China para a nova parceria de internacionalização. O projeto de internacionalização da Unify está ganhando novos horizontes. A instituição recebeu a visita de representante da China, especialista na relação e no diálogo entre China e Brasil, Sun Tianlo. Em primeiro lugar, a China para o Brasil é o seu melhor parceiro comercial, cultural, social e até política agora. O professor chinês participou de reunião com a reitoria da Unify e conheceu o campus. A visita tem como objetivo criar e fortalecer a parceria entre a Unify e a Universidade de Xiamen. O que nós temos de trabalho pela frente, junto com a Unify, é fazer uma aproximação mais concreta com a Universidade de Xiamen. Para isso, então, nós precisamos criar, primeiro, um canal de comunicação direta, pelo menos duas vezes, três vezes por mês, fazer alguma troca de e-mails e até de trocas de mimos. Isso que o lado chinês preserva muito. E o brasileiro também é muito alegre. Eu acredito que esse processo deve ser, a partir de 2017, com a Universidade de Xiamen, deve identificar mais. E a partir de 2017, com a Universidade de Xiamen, deve identificar mais.